As gravações foram feitas pelos próprios agentes de trânsito. A superintendente da Amubicobra dos servidores, maior aplicação de multas a cada mês. Seis meses o cara trabalha, além das 40 horas, mais das 40 horas, ou mais das 40 horas, ele que vem com duas atuações em três meses. O que você acha disso? Todo mês eu estou acompanhando as atuações de vocês, eu estou olhando a escala. Eu estou pedindo para vocês, é algo ilegal. É algo ilegal. Depois de exibida a reportagem com exclusividade pela RBA TV, Maísa Tobias decidiu falar. Ela não nega que a voz da gravação seja dela, mas diz que não orientou nenhum agente a aumentar o número de multas aplicadas. Isso não corresponde. A atuação faz parte de um processo mais amplo do agente, tanto é que nós instauramos os agentes educadores, que a orientação nem foi multar, temos isso. Então, o agente tem três passos. Ele orienta, ele adverte e, em último caso, ele autua. Fontes consultadas pela RBA TV estimam que o valor mensal arrecadado pela Amubicom, com a aplicação de multas, varia de R$ 700 a R$ 800 mil. Mas a superintendente diz que a maioria dos recursos vem dos cofres públicos. O que a gente teve aqui foi uma grande ajuda do Tesouro Municipal, que nos tem, inclusive, abastecido até hoje com quase 70% da folha de pagamento. Então, eu tenho um órgão arrecadador que depende profundamente ainda do Tesouro Municipal para sobreviver. E isso é ruim. Outra denúncia feita pelos agentes e negada é de que seriam obrigados a apresentar o mínimo de 60 multas a cada mês. Isso é um mito. Se criou, é uma falácia. Não existe nenhum percentual proposto. Aliás, se a Amubi realmente ficasse com tudo que a população, às vezes, ouve dizer dela, nós não estaríamos naquela situação em que saímos da Arthur Bernardes, num órgão completamente destruído, falimentar, se fosse o dinheiro ficasse. Porque o dinheiro não ficou lá. E não existe nenhum estímulo aos nossos agentes para que eles multem. Em uma das gravações, há informação de que o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, tinha conhecimento do que estaria acontecendo. E até a citação de um nome, que seria de uma pessoa considerada braço direito de Zenaldo. Falei com o Dias, que é um rapaz que está lá na Citebel e que ele é um braço lá do Zenaldo. Aí ele me pediu para agendar com você, com quem, aí o teu pessoal, uns 10 mais ou menos. Desses o pessoal aí, tu veio uns 10 para conversar lá na Amubi hoje à tarde, ver o horário aí que dá para vocês irem e falar. O Dias é um colaborador, é um colaborador da administração, é o nosso chefe da divisão de materiais e não vejo por que ele esteja sendo citado. Talvez porque ele esteja apoiando a administração e com isso se tornou uma pessoa não grata. Mas não vejo por que essa citação do Dias. Apesar de negar as ordens de aumentar o número de multas, a Amubi confirma que os agentes que fizeram as denúncias tiveram horários e turnos de trabalho alterados. Mas diz que a medida não é nenhuma forma de retaliação e teria sido motivada por outros fatores. Isso aí é um reclamo de uma minoria, porque você há de convir comigo, que 9, 10 agentes de 160, que se sentiram prejudicados na medida em que foram cortados regalias. Na medida em que eles foram tolhidos de uma coisa que não é obrigação minha a pagar. Eu tenho total autonomia para dar hora extra ou entender que devo dar adicional de turno quando a situação exigir e quando eu tiver condições de pagar. A responsabilidade como gestora nesse órgão é alinhada à responsabilidade que o prefeito Zenaldo tem, que apesar de ter tido irresponsavelmente aprovado um plano de cargo salário ano passado em um período eleitoral, ele só não conseguiu implantar porque ele não tem nem orçamento para isso que não foi votado e também não tem nem condições atuais de orçamento para implantar, mas que já prometeu que resolve isso o ano que vem, porque o orçamento do ano que vem já depende da gestão atual. Então nós vamos continuar firmes, seguindo em frente naquilo que for necessário, doa a quem doer, eu acredito que vai doer àqueles que não querem mudar o passado. Obrigado. 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 Obrigado.